E aí, Survivors! Aqui é o Fred Hiro, e nesse Review Drops vamos falar do teaser da nova série de Resident Evil da Netflix. Falta pouco menos de um mês para o Netflix Geekend, onde foram revelados prévias, trailers e painéis com o elenco das séries da gigante do streaming. E nessa quinta, dia 12 de maio, pudemos conferir os primeiros teasers de Resident Evil, a série. Para quem não sabe, a Netflix está desenvolvendo uma série em live action baseada na franquia Resident Evil. A trama contará com uma história original a partir de duas cronologias, acompanhando as irmãs Jade e Billy Wesker. Isso mesmo, a série acompanhará as filhas de Albert Wesker, que na série interpretado por Lance Reedic. Ambas se mudam para New Raccoon City, mas com o passar do tempo, Jade e Billy percebem que seu pai pode ser mais do que aparenta. Como pudemos ver nos teasers, a série aparentemente se passará ao universo próprio, sem relação com o novo reboot ou os filmes de Paul Anderson. A série contará com duas linhas do tempo. Na primeira, as irmãs de 14 anos se mudam para New Raccoon City, uma cidade mecânica e corporativa que impõe a elas justamente no auge da adolescência. Com o passar do tempo, Jade e Billy percebem que a selva de pedras é mais do que isso, e descobrem que o pai pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo. Já na segunda cronologia, mais de 10 anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes, e mais de 6 bilhões de monstros, pessoas e animais infectados pelo T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto assombrada por segredos do passado que envolvem sua irmã e seu pai. Apesar de não se basear diretamente em nenhuma das tramas apresentadas pelos jogos, pudemos ver diversas referências e criaturas da franquia, incluindo leakers, aranhas e uma criatura que parece a Gulpo Warm de Code Veronica. Se a série vai ser algo além de um montado de referências, vamos descobrir dia 14 de julho, quando Resident Evil, a série, estreia mundialmente, exclusivamente na Netflix. E você, acha que vai ser melhor que os últimos Sims da franquia, ou será que vamos ter mais um lançamento mono? Enfim, deixe nos comentários o que você achou da série por enquanto, e para mais conteúdo de Resident Evil, continuem ligados no Review.